Eu gravei especialmente esse vídeo para você que mora em Londres ou nos arredores e que está em busca de transformação, em busca de cura, em busca de um novo significado para a sua vida. Eu sou Wallace Lima e no dia 18 de junho eu estarei desembarcando aí. Estou muito feliz que nos dias 21, 22 e 23 de junho eu estarei realizando pela primeira vez o meu curso de coaching quântico. É um curso que tem o potencial de trazer ferramentas teóricas e práticas para você destravar a sua vida, para você dar um novo significado à sua vida. E para você que mora num país distante e que tem os desafios naturais de estar convivendo numa nova cultura, eu vou trazer um conteúdo muito especial de forma que você possa ressignificar a sua experiência, de forma que você possa se fortalecer e a partir do curso você possa ter uma nova relação consigo, com seus pensamentos, sentimentos e emoções de forma a identificar o que te sabota e identificar o que potencializa a sua vida. Aguardo você, será um grande prazer encontrar você ao vivo.